Hashtag sexta-feira, sua linda! Essa aqui mais, muito mais do que especial. Essa é pra desejar a você, assim como eu, papai, titio, dindo, a eterna criança. Que ela se mantenha viva aí dentro de você e aqui, principalmente no showroom, realizando os sonhos das eternas crianças a bordo de um Honda. Lembra aí, ó, compara, porque quem compara, pense bem, quem compara, vai de Honda. Segunda sessão, nós vamos falar sobre Zero. A primeira foi muito legal, carros com super desconto, eu vou deixar o card pra você assistir. E eu não canso de falar, quer comprar Honda Zero, da melhor condição, no melhor preço e com o melhor atendimento do Brasil, é aqui, Honda Forte Norte. Pra não perder, toda sexta, 21 horas, eu te convido. Clica no botão, inscreva-se, ative o sininho e se prepara. Como eu diria ele, põe o capacete, aperta o cinto, porque agora é hora do MÁQUINA! E aí, MÁQUINA? E aí, boa noite, galera. Vamos de Honda, é isso aí. Que nem o Tiagão falou, pense bem, vai de Honda. Já vou dar um spoilerzinho, vou explicar por que esse slogan da Honda e vocês vão entender. Quem tem Honda já sabe o que eu tô falando e você que não tem Honda Zero quilômetro, vem pra cá, vamos colocar uma Honda na sua garagem. A gente tá aqui na Honda Forte Norte à disposição pra atender, mostrar, test drive, tudo. Equipe preparada pra sempre dar um bom atendimento, portas abertas pra todo. Então, você que tá aí, vocês vão entender, melhor compra New City, melhor compra de 2024. Por que melhor compra? Termos de preço e desvalorização de produtos, certo? Você que tem um Honda que quer pensar ali na frente pra ter o seu bem, seu patrimônio, colocou um valor, trabalhou, se esforçou, então pense bem, vai de Honda. Por que? Menor desvalorização do mercado tá aqui em linha Honda e linha City. Participei de uma convenção semana passada e lá tem os, né, todos, as passagens, tudo que foi mostrado de mercado, de o que vai vir na frente. E eu vi um slide bem legal, Tiagão, onde mostrou a desvalorização do produto Honda. Então, você tem aí importados ou tem elétricos aí chegando com 27% a 30% de desvalorização. E o Honda na faixa de 4% a 5%, é muito, de 3% a 4%. Nossa, é liquidez, né? É muito pouco, galera. Quando eu falo isso aí, às vezes até é difícil comprar um Honda aqui na troca, vende pro vizinho, vende pro amigo, né? Tem cliente que vem aqui, pô, a marca não quer um fitzinho, mas eu pago bem na troca. E, aliás, eu já vou dar um exemplo disso. Você quer comprar toda a linha New City, aproveita as últimas unidades com essa campanha. Tiagão, vai acabar, tem pouca coisa no estoque. Bônus de 5 mil reais, cortesia de PVE, documentação. É show de bola, né, Tiagão? E você que tem aí 90% da tabela FIP no seu seminovo. Isso aí, deseja com quilometragem adequada, revisões, laudo pericial aprovado. Então, não tem segredo, vem pra cá. E você que tem seu carro, puta, máquina, o meu não encaixa. Eu rodo bastante, moro no interior, né? Estou em Capivari, estou ali em Campinas. Hi-Fi, Montemore. Tem problema, cidades mais distantes você roda mais, é normal. Não tem problema, eu pego seu seminovo, traz ele pra mim, não tem problema. Qualquer marca, qualquer modelo. E aqui, falando em mais uma campanha extraordinária, Tiagão, últimas unidades de ZRV. O SUV do Civic, nova geração. Então, você que aí quer comprar uma ZRV, não demora por quê? Olha essa campanha que sensacional. Você vai ter 20 mil reais de bônus, show de bola, certo? Certo. Você vai ter taxa zero em 24 meses, show de bola. E você vai ter o presente do máquina, documentação em PVA total 2024 de cortesia. Olha aí. Quer mais? Eu quero. Quer usar? Tem? Troca 90% da tabela FIP no seu seminovo. Aproveite últimas unidades com essa condição. Então, não perde tempo, tá? Fala um pouquinho de linha híbrida, a gente falou de elétrico, valorização, estavam falando disso daí, Tiagão. Então, você quer um carro aí híbrido, que você não precisa ter o plug-in, ficar parada na estrada, abastecendo, carregando. Então, vem pra geração nova. Isento de rodízio? É, só que você tem uma geração nova. É um carro que, com uma tecnologia muito avançada, diferente de muitos. Então, vem conhecer um pouquinho, são dois motores elétricos, mais um motor a combustão, fazendo o carregamento das baterias, regeneração com a frenagem do carro e um auxílio de um motor elétrico que faz o carregamento da bateria. É diferente. É muito legal. Isso é Honda, Tiagão. E com uma campanha excelente. Últimas unidades que eu tenho de Acorde, pra você, com 35 mil reais de bônus. Tiagão. Oi? 35 mil reais de bônus. Documento e PVA 2024 pago pra você de presente do máquina. Então, você que tá aí não pode perder tempo. Você tem aqui a Acorde com 35 mil de bônus, documento e PVA. E também tem linha New Civic, Tiagão. Vamos falar do New Civic pra quem tem o Old Civic, pra quem tinha o Civic G10, HR-V. Mas o Civic tá voando. Hoje, se você chegar aqui, máquina, eu quero um New Civic nessa campanha. Sold out. Zerou o estoque, Tiagão. Como assim? Porém, eu já pedi uma cota extra. Então, você que tá aí, pode estar sabendo. Tem pra chegar branco. Esse tá vendido. Branco, preto e prata, Tiagão. Tem pra chegar, pra eu receber. Então, são últimas unidades. Por quê? Aqui você vai ter uma campanha, Tiagão, de 30 mil reais de bônus. Caraca, mano. 30 mil reais de bônus desse carro, Tiagão. Mesmo motor que o Acre. Mesmo motor do Acre. A mesma configuração. Isso aí. Ele tem a mesma interna do Acre. Tudo. Você tem aqui... Sistema de som buzzi. É de primeira. É linha premium, Tiagão. Falando em premium, você tem CR-V. Não tem aqui, porque sold out também vendeu. A linha híbrida da Honda tá indo muito bem. E aqui você tem 30 mil de bônus. Tiagão, não dá pra ficar de fora. Então, aproveita. O preço tá muito bom. Tem um test drive também pra você. Certo? Então, não demora. Vem pra Honda Fortinote. Vem conhecer a linha híbrida. E aí você vai falar assim, Rô, tem test drive no Acre? Tem. Tem test drive na CR-V? Tem. Tem test drive no New Civic? Tem. Então, é legal pra você experimentar, pra você ver o que eu tô falando e conhecer o produto. Mais de 27 quilômetros com litro, cara. É um negócio... É top, né? E você que quer? Vamos falar um pouquinho. Já vai falar da blindada, tá? Falar de HR-V. Tiagão, sucesso total. Foi um dos SUVs mais emplacados no mês passado. Saiu isso daí. Tá nas pautas das melhores marcas. As melhores revistas. Você pode acompanhar. HR-V. Esse é o sonho de consumo de muita gente. Então, você tem aqui. Vou dar um exemplo. HR-VX. Tiagão, qual que é a campanha que a gente tá fazendo, né? Você comprou com a gente, você vai ganhar cortesia de banco de couro, certo? E sensor de estacionamento traseiro. E o seu semi novo, super valorização de até 90% da bala FIP. É bom, não é, máquina? Bem legal. Você tá comprando um carro que era modelo de acesso e que tá ficando muito próximo da EXL. Tem a EXL a pronta entrega, tem linha turbo, tem a Advance, tem Touring, tá? E falando em Touring, Tiagão, Touring tem uma campanha bem legal. Você vai comprar a Touring blindada que é a pronta entrega. O giro é muito rápido. Branca vendeu, preta vendeu, chegou cinza. Só que eu já tenho fazendo lá na nossa blindadora, Tiagão, que também faço questão de convidar vocês pra conhecer. Qualidade excelente, tá? Todos os clientes hoje com 100% em atendimento de todos os blindados que a gente entregou até hoje. Zero de problema. Então, isso é importante. Você vai comprar um blindado, é só família. Menor peso em termos de blindagem. Vidros de 19mm, chegando agora vidros também de 18mm aí, Tiagão. Fibra de carbono, uma inovação que a gente tá trazendo a nossa blindadora. Traz mais leveza. E com preço diferenciado, bem abaixo de muitas no mercado que trabalham com isso. E tem aqui, Tiagão. Ô, Maca, uma coisa legal, você falou de vidro agora, muita gente só vai sentir isso depois. Quando? Depois. O tempo, né, Tiagão? O tempo. Eu costumo falar uma parada assim, ó. Pessoas, eu tenho um problema visual. Eu tenho só uma córnea funcionando, ou seja, eu sou monoocular. Ou seja, de um vidro desse com uma mega transparência e não tem distorção. Isso, pra quem tem alguma questão visual e tem uma graduação, é importante. Afinal de contas, eu vou passar, pelo menos... Porque você tem várias camadas de vidro aqui no blindado, né? Pra quem não conhece, né? E isso é legal de lembrar que se você tá comparando só o preço, aqui deixou de ser o preço. O relevante agora é a entrega que você tem e ainda com o menor preço. É isso, né? E você tem esse diferencial, Tiagão. Então, você tem aqui um exemplo de um vidro Protector Evo, né? Uma marca muito boa no mercado, né? Um acabamento diferenciado nosso. São oito camadas de manta. É um diferencial. Isso torna o carro mais leve. Então, é uma... E aí, o que eu falo de peso? Porque o peso, aí você vai falar 20 quilos a mais, 15 a menos, 10. Faz diferença em termos de frenagem, suspensão... E na estrutura, na sua carroceria. Então, galera, disponível aqui, não demora, 2818-9200, Honda Forte Norte, Guia 1, sempre fazendo o melhor pra você. Temos à disposição. Sabadão, como é feriado, né, Tiagão? A loja vai estar aberta das 10 às 18, certo? Domingo a loja não abre, segunda a gente volta. Mas não demora, vem pra cá, final de semana, pegar o segundo, na rua e Rio Felipe da Costa. 544. Telefone 228-9200. Honda Forte Norte. E Guia 1, mais por menos, sempre. Ó, vai aparecer aqui na tela desse HB20, que é único, único, icônico. Esse carro tem 31 mil, 31 mil quilômetros. Eu vou deixar aparecendo aqui, ó, do ladinho do logo da Hyundai, nesse HB20X, o vídeo da nossa live da manhã, assista. Clica, assiste e liga no 2218 pra reservar esse carro, porque esse é único, tá bom? Quer outros seminovos? Tem também. Vai aparecer um outro card aqui pra você, ó, com mais ofertas do máquina pra você. E toda sexta-feira, às 9 da manhã e às 21 horas. Clica no botão de se inscrever e ative o sininho. E eu te vejo na próxima sexta.